Saudade Saudade do meu país Que há tempos deixei ficar Para conseguir vencer Noutro país fui morar Que saudade Saudades tenho de lá Trabalhei de sol a sol Muito consegui ganhar Tenho até muito dinheiro Foi tudo que vim buscar Só não tenho alegria Que o meu país me dá Que saudade Saudades Saudades tenho de lá Recordo pela manhã Minha voz se vinha a pé Naquele fogão de lenha Para nós fazia um café Mas agora Tão velhinha Não consegue Nem andar Que saudade Que saudade Saudades tenho de lá Quando Olho no espelho Vejo que o tempo Vejo que o tempo passou Vejo que o tempo passou Vejo que o tempo passou E aquela casa velhinha Só na lembrança ficou Só me resta Só me resta Saudade Que tanto Que tanto me faz chorar Que saudade Saudades Tenho de lá Que saudades Tenho de lá Que saudade Saudades Tenho de lá Que saudade Amém.